O que é Jesus? Ela batia de frente Tudo que Jesus falava Ela respondia Aí Jesus gosta de provocar Olha a provocação Olha a provocação que Jesus fez Isso aqui é provocação Chama teu marinho Chama Oh glória a Deus A provocação de Jesus é a área que nós Não queremos tratar Olha para o irmão e diga assim A provocação de Jesus é a área Que nós não queremos tratar Tem coisa dentro de você Que você não quer tratar Você não muda de assunto Tu corre E ainda mais quando você percebe Que Deus vai levantar alguém em profecia Aí que tu bate o pé E quando a palavra Deus me usa na palavra Para você Tu já fica com aquele bico Tentando disfarçar O piscuio Ele está sabendo que é o bico Ele está sabendo que é o bico Está me mandando direto Eu não mando não O que eu mais gosto É entregar uma palavra revelada Aleluia Aí tem graça Eu subi aqui para te ferir Não tem graça para mim Quem sou eu para te ferir Quem é você para mim ficar te perseguindo Quem O meu inimigo que merece ser perseguido Por mim eu não persigo Quer que ele se exploda para lá Esquece Tu acha que eu vou ficar te perseguindo Não Aqui a mensagem não deu nada Jesus gosta de te provocar Aleluia Olha para quem está do teu lado Diga-se Jesus vai te provocar mesmo A provocação Diga-se A provocação de Jesus É a área Que nós não queremos tratar Quer ver? Quer ver? Quem não quer tratar? Ó Ele deu Ó Versículo 16 Diz-lhe Jesus Vá Chama o teu marinho E vem cá A mulher respondeu e disse Não tem Marinho Diz-lhe Jesus Disseste bem Não tem marinho Porque tiveste Cinco Cinco ela teve E o que agora tem Não é teu Ó Ela não teve cinco Cinco ela teve Não sei o que aconteceu com ele Se morreu um Casou de novo Não sei Mas o sexto Agora o que ela tem O sexto Não é dela É ele que está falando Glória Glória Tem que casar no papel Ah eu sou amaciado Eu posso tomar ceia Pode tomar ceia Mas quer ser abençoado No casamento Casa no papel Aleluia Glória 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 Se prepare que você vai ser Um administrador Um administrador Um empresário Um empresário Vai Se prepare Você vai citar poesias Que nunca ninguém citou Você vai cantar canções Que nunca ninguém cantou Vai recebendo Aí agora Vai começar a jorrar Dentro de você Dentro de você Dentro de você Glória a Deus Versículo 15 Para que não mais Tenha sede E não venha aqui Tirar E não venha aqui Tirar Em outras palavras Daí-me a essa água Eu não preciso mais sair de casa Não preciso mais vir no sol quente buscar Não preciso mais passar vergonha Não sepola E vir até o poço Eu não tenho certo Para buscar para mim Eu tenho que vir Daí-me a essa água Que se não houver mais necessidade Eu não preciso mais sair de casa Glória Eu não preciso mais me misturar Com ninguém da igreja Eu vou te cultuar em casa Eu sou igreja É não Glória Em casa tu não Não Para com essa palhaçada Não, mas agora eu tenho água Não, não tem nada Você tem água do diabo Saloba, lamacenta Ferrujada De Jesus não Não, eu vou cultuar em casa Porque a igreja somos nós Não Você só é igreja aqui dentro Lá fora você pode até ser templo Mas aqui é igreja Mas aqui é igreja Porque igreja é só igreja quando se une e vira corpo E ele é cabeça Glória a Deus Glória a Deus É bíblico Não vem discutir bíblia comigo não É bíblia Sozinho lá Tu é templo Não é igreja não Igreja é corpo Corpo Só é feito de membro Perna, pé Aleluia Joelho Joelho Tu veio Ô glória Deixa eu ver o que Deus está fazendo aí Vai recebendo aí Evangelho não é sinônimo de isolamento Olha para quem está do teu lado e diga Evangelho Não é sinônimo de isolamento A proposta do Evangelho É Não isole-se O Evangelho vai ir Glória a Deus Glória a Deus Uns tem salmos Outros tem canto Outros tem profecias Outros tem a palavra Outros tem o nome de interpretar a língua Olha Vai recebendo aí agora Vai recebendo aí agora Esse negócio de não congregar em casa Isso aí é egoísmo Egoísmo Ah não, não me misturo Porque eu não quero ter Briga Eu não quero ele Não, não Como é que é? Não, não vou me misturar Acabo o mundo Eu já vou voar Não quero papo com ninguém Porque eu não quero encrenca Para a minha cabeça Isso aí é egoísmo Nessa verdade não Isso aí é um falso moralismo Sabe por quê? Getsêmane Quer dizer Prensa de azeite Getsêmane Significa o quê? Prensa Diga a verdade Diz-se-lhe a mulher Senhor Veja o que és Profeta Veja o que és Profeta Profeta Ela reconheceu o quê? Jesus Olha só Jesus pegou a fraqueza dela Teve sim Tu é carne Não consegue ficar só Não consegue saciar Não consegue saciar Não consegue saciar O teu problema é esse Olha o que ela faz Veja que tu és Profeta Versículo 20 Nossos pais O quê? Neste E vós dizeis Que é Jerusalém Ela fugiu Do conflito Jesus quer resolver O problema dela Mas ela está fazendo Curva Ela mudou De assunto Saca aí Pega aí O que tem a ver O casamento dela O teologia Ela entrou na religiosidade Saiu de vida conjugal Para falar de religião Tem toda a volta Tem toda a volta Muito bem Anda lá Eita glória Tu está vendo como você é Toda vez que toca no assunto Que está te ferindo Que está te arrebentando Para tratar Tu está fugindo Eita glória Qual é a tua fraqueza Expõe a tua fraqueza hoje Porque Deus quer resolver A tua fraqueza Glória Glória Porque hoje tem poço De água viva aqui Tem água viva aqui Glória Glória Jesus quer tratar A área dolorosa Da sua vida Olha para quem Está no plano Diga assim Jesus quer tratar A área dolorosa Da sua vida Ele tem água E eu tenho sede Ele tem a água E eu tenho sede Ele quer tratar A área dolorosa Da sua vida Eu tenho água Eu tenho água Eu tenho sede Vai recebendo Aí agora Deixa Jesus te tratar Não muda de assunto Não Glória Não muda de assunto Não Glória Vai recebendo Aí agora Tu está se escondendo Enfimando a tua cara Na religião Mas não está tratando Do que tem que tratar Tu não aguenta Ficar dentro de casa Tu inventa Quando não tem culto aqui Tu vai procurar outro lugar Não Vou casar um culto Porque teu problema Está dentro de casa Aleluia Vai ficar com a cara Enfiado na religião Enquanto isso Tu está se arrebentando Mas hoje vai ter um tratamento No mundo espiritual Para a tua vida Vai recebendo Vai agora Deixa eu ver Já tem alguém Ficando com o cabeção De tanto aprender Deixa eu ver se tem Vai recebendo aí Vai recebendo Diz Eu Não Versículo 25 A mulher disse Eu sei que o Messias Que se chama o Cristo Vem Quando ele vier Nos anunciará tudo Jesus disse Eu sou Eu que falo Continua Que coisa linda Que coisa linda Ela entrou na religião E disse Nossos pais Fala que é para adorar Nesse monte Só que vocês Judeus Fala que é para adorar Em Jerusalém E Jesus diz A hora Nem lá E nem cá Deus é Espírito E que os verdadeiros Adoradores Adorarão Em Espírito É verdade Eita Glória Deus Aí ela diz assim Versículo 25 A mulher disse Eu sei que o Messias Que se chama Cristo Vem Quando ele vier Nos anunciará tudo Jesus disse Eu Eu sou Eu 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 falo Glória a Deus Aleluia Aleluia Pai Jesus falou Ela retrucou Manda comigo Um Um Jesus falou Ela retrucou Dois Jesus falou Ela retrucou Jesus falou Ela retrucou Cinco Jesus falou Ela retrucou Seis Jesus falou Seis Seis Vezes Jesus fala E ela retruca Mas na sétima vez Ele diz Eu sou Aleluia Ela faz isso Entendeu não? Ela teve cinco Homens Porque ela tinha Na hora Seis Mas chegou o sétimo Quem é o sétimo? Jesus 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 sabe o que faz Deixa o maravilhoso Chegar na tua vida Deixa o maravilhoso Chegar na tua vida Quando ele chega Ele resolve tudo Ele manda tudo Aí pra esforço Agora Eu vou pra igreja Buscar uma carninha Eu vou pra igreja Pra ver o marmãozinho O irmãozinho Não Não sei Vai vir Pai igreja Vamos buscar O ovelhão O ovelhão O todo O poderoso A glória A glória A glória A glória Deixa eu ver Deixa eu ver Ele sabe o que é Pra você Versículo 27 Pra finalizar E nisso Vieram os seus discípulos E maravilharam-se De que ele estivesse Falando com uma mulher Todavia nenhum lhe disse Nenhum perguntou nada Ou porque falam com uma mulher Olha pra mim Os discípulos estavam na cidade Qual o nome da cidade? Cigar Cigar Comprando O que? Só que ninguém foi salvo na cidade Não ganharam uma alma Eles veem Mas agora a mulher Versículo 28 Deixou Pois a mulher O seu cântaro E foi à cidade E disse Aqueles homens Ela deixou O Cântaro Ela deixou O cântaro No poço Quem tem um encontro Com Jesus Não leva mais cântaro O cântaro Vai me atrapalhar O cântaro Vai recardar Meus passos O cântaro Vai pesar No meio do caminho Eu não vou chegar lá Eu tenho que ir lá O cântaro Eu deixo na mão dele Aquilo que me atrapalha Eu ponho na mão dele Aquilo que não me serve mais Eu deixo Tenho que deixar Outra hora Lembra quando a gente Começou dizendo Eu tenho que deixar Jesus deixou a cidade Deixa O cântaro O glória E ela chega Na cidade E disse quem? Quem era aquela mulher Para todos ouvirem ela Mas quando ela fala O semblante dela A opção que estava nela Ela já estava chorrando De dentro Água civa Glória 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 Ela disse Eu encontrei o Messias Ele está lá no poço Ele está lá no poço Vim de ver de um homem Que me disse tudo Quanto tenho feito Porventura Não é este O Cristo E saíram preços da cidade E ferram Deus Jesus Se goleva de mim O caroço da azeitona Já é pressão Daí Coloca a prensa Tem lá até hoje A prensa Quando a prensa desce Nas azeitonas Vai espremendo E não espreme uma Azeitona Espreme todas Porque uma No cérebro Tem que ser várias Juntas Glória a Deus E começa a descer O precioso azeite A palavra vai pressando A gente vai se arranhando Juntos Se machucando Juntos Se entendendo Juntos Desentendendo E se entendendo Desentendendo E se entendendo E vai sair na zeita Glória a Deus Aleluia Eu só vou saber Se eu sei perdoar E se eu sei conviver É quando eu me desentendo Com vocês Daqui a pouco Eu estou assim É a Pai do Senhor Eu vou tomar a ceia Eu estou lá Vai clara Vai você pôr Daqui a pouco Em nome de Jesus Deixa eu ver O que Deus Está fazendo aí É glória 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 A gente vai se estranhar Mas a gente não vai sair Do lugar Um de perto do outro Vai lá Pra quem da má Pra gente vai se orir junto Se estranhar junto Da glória De Deus junto Discutir junto E não sai junto Não sai junto Mas o amazônio Não, não Depois eu vou explicar Em outro estudo Senão vai matar Essa mensagem Ótimo Deficio Mas o que você tem agora Esse não é seu Tu pegou de alguém Doida É amante Glória Glória Olha essas conversinhas Zab-zab Olha essa solidão aí Aleluia Glória Ah, é o outro Te elogiou, dona? Ô rapaz Ela te elogiou? Mas não é tua esposa Ela te pega É fornicação Glória É ele que está mandando entregar Glória E a conta ele fornicar E vai pro inferno Chamando-te O narraba Churiando Alamás Vigia Você tem dona Vigia Você tem dona Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? E mulher Trate a carência Do teu marido Marido Trate da carência Da tua mulher Assim diz o Senhor Um protege o outro Ô glória Olha pra quem está do teu lado Diga Um protege o outro Vai receber Ele está agora Em nome de Jesus Eu e a bispa A gente vai pegar Vocês casais Ainda no estudo Pode mesmo É baseado Só que no mundo espiritual Perante o inferno E o céu Você está solteiro E ela solteira E se você Bater as portas Vai chegar lá Não, eu lá embaixo Vai ficar casado No papel não E no religioso Também não Quem foi que abriu Sua tornião? Você impediu De uma mulher Ser esposa E tu impediu De um marido Ser marido Isso pesa É outro estudo Que eu vou dar pra vocês Depois E eu vou dar pra vocês E eu vou dar pra vocês